Olha só, tem coisas que nunca saem de moda. Carinho, gentileza, educação e é claro, bandas de baile. A gente tá chegando aqui em Canela com a banda Havaí. Quantas pessoas na banda? 21 pessoas. 21 pessoas. Quantos shows fazem por mês? Ah, é a base de 2, 3 por semana, dá 12 por mês. Tem espaço pras bandas de baile? Claro que sim, porque nem sempre tudo que é baile eles querem música eletrônica, né? Porque banda de baile toca todos os estilos, desde New York até o rock mais pesado pra galera. Então, isso que a banda de baile faz. Quanto tempo vocês estão na estrada? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. O que mudou de um baile de 20 anos atrás pro baile de hoje? Hoje tem shows, bailarinos, dançando. Axé? Axé, isso. Caracterizados da época, tanto de anos 70, 80. Aqui o pessoal, ó. Passa a cabeça bem bonitinho. Quando aprendeu a passar? Olha, aprendi em casa com a mãe, ensinando, é assim mesmo. Só que eu acho que não tô muito ajeitado, né? É, vai ter que trocar roupa, só sozinho. Todo mundo aí na beca, todo mundo na beca lá dentro. Pronto, vamos para o baile. Vamos lá. Dança solteira? Dança solteira. Quer dançar? Quero. Então segure aí. Galera, Porto Alegre tem um novo silêncio.